Você tem vez em voz, se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos, e chame a atenção das autoridades, elogios, agradecimentos, reclamações, SOS Comunidade. Mande seu vídeo via zap, 2199-134-8861, diariamente nas redes sociais da programação da C4TVWeb.tv SOS Comunidade. SOS Comunidade, aqui você tem vez em voz, se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos, e chame a atenção das autoridades, elogios, agradecimentos, reclamações, SOS Comunidade. Mande seu vídeo via zap, 2199-134-8861, diariamente nas redes sociais da programação da C4TVWeb.tv SOS Comunidade. Alô povo de Deus, lançamento do DVD Arca de Noé, participação de vários cantores, encenação da peça teatral Arca de Noé, abertura com clamor de oração, dia 27 de julho, início às 18 horas, local, Igreja Alfa e Ómega, Avenida República 266, bairro Pilar Duque de Caxias, lançamento do DVD Arca de Noé. Apresentação, pastor Ivair Caldas e TudoAzul, realização Arte por Amor ao Senhor, Bispo Pablo da Igreja Alfa e Ómega, direção Beti Sabá, coordenação Jani Alves, produção Patrícia Melo, colaboração produtora Marcia Barro, do programa Se Curtir, Compartilhe, O Som do Adorador, apoio cultural C4TVWeb.tv, interligada com você. Internautas, você que está sempre pesquisando, chegou o curso livre de formação profissional, Vozes da C4, Turmas Limitadas. Aprenda técnicas de locução, apresentação, reportagem, como explorar mais o seu celular profissionalmente. Conheça os caminhos da internet, o que pode e o que não pode na internet. Do curso livre de formação profissional, Vozes da C4, você receberá o kit, camiseta do curso, apostila de aulas teórica e prática, Estágio no estúdio e, em externo, videobook, certificação de documentação para o registro profissional. Informações, zap 991769410, 980111435, 991348861, Turmas Limitadas. Curso livre de formação profissional, Vozes da C4. Internautas, você que está sempre pesquisando, chegou o curso livre de formação profissional, Vozes da C4. Turmas Limitadas. Aprenda técnicas de locução, apresentação, reportagem, como explorar mais o seu celular profissionalmente. Conheça os caminhos da internet, o que pode e o que não pode na internet. Do curso livre de formação. Vem aí, vem aí, vem aí. Vem aí, programa Encontro dos Amigos, em Cristo. Você, cantor, cantora que está lançando o seu CD, EP musical, EP vídeos, venha fazer seu lançamento. Nosso programa em toda a rede social é chegando em mais de 36 países, para a honra e glória do Senhor. Programa Encontro dos Amigos em Cristo Apresentação Pastor Ivarí Caldas A começar aí o programa Encontro dos Amigos no E na melhor estúdio e na melhor programação C4 TV Werner Com vocês, começando aí o Encontro dos Amigos É uma grande honra poder estar entrando aí no teu lar Entrando aí na frequência do teu carro, aonde você está Estou muito alegre por essa oportunidade que estamos tendo Para poder falar das grandezas de Deus Mostrar aos amigos, hoje nós temos novidade Nós temos pessoas que vão estar conosco Está chegando o Luiz aí O Francisco Lopes está comigo hoje Vem para cá Francisco Chega para cá meu irmão querido, meu amigo Está aí para vocês começando o programa C4 TV Na C4 TV Web O programa Encontro dos Amigos Francisco Lopes está conosco Daqui a pouco ele vai estar falando do seu projeto musical Vai falar da sua arte, da nova produção, da nova capa, das músicas, das letras, da composição, dos registros da música Vai ser benção, não é para vocês? Daqui a pouco nós vamos estar batendo papo E com vocês aí que está presente, nos ouvindo aí Um abraço no coração, um abraço em vocês, um beijo no coração de cada um Que beijo, está frio, mas está gostoso porque Há um calor dentro de nós, a qual nós expressamos a vontade de estarmos juntos e fazer com que o melhor possa acontecer até aí e até aqui Então nós temos assim um projeto grande para o mês de novembro Que é o nosso Noite de Gala Que vai ser uma benção maravilhosa Eu trouxe aqui o documento Trouxe aqui para vocês verem O que penso Os cantores vão ter oportunidade Está chegando meu amigo Luiz aí É benção de Deus Então nós vamos estar chegando Um programa, um grande evento A Noite de Gala Que nós fizemos outras vezes Foi maravilhoso É algo muito precioso No Evangelho Nós vamos fazer essa grande programação Vai ser 18 de novembro A Noite de Gala Vai ser um rodízio de pizza Para todo mundo Vai ter caldo de siri De caranguejo Vai ter refrigerante Vai ter bolo Mesa com fruta Vai ter o palanque Vai ter o telão Para a gente poder apresentar Os cantores Com um material Para vocês entrarem Pode botar um vídeo Para vocês entrarem Encantando Para receber as homenagens Porque é um documento É um diário oficial Daqui a pouco Nós vamos falar com o Francisco Francisco participou Desse evento anteriormente E eu creio que ele vai falar A respeito do valor Que tem essa programação A Noite de Gala É com relação aos cantores Que são homenageados Pelo dia do cantor evangélico Que é o terceiro sábado De todo mês de novembro Que maravilha Chega para cá Luiz Meu amigo Meu irmão também Luiz Eu contei com o Luiz Hoje para fazer o programa Eu ia direto para lá Mas o Luiz não me deu a resposta Eu achei que ele estava um pouco ocupado Então eu deixei tudo para lá E tive que vir Porque quem ia fazer o programa hoje Era o Francisco Lopes e o Luiz Mas nós louvamos a Deus Porque tudo contribui Era isso que Deus preparou para nós Nós só estávamos Nós estávamos assim No projeto de fazer um trabalho Hoje em Tinguá Vamos ainda Mas era isso que Deus programou Então você que é cantor Você que tem o teu trabalho musical Você que tem o teu disco gravado Ou não gravado Você tem a oportunidade São vários lugares que nós estamos procurando Para fazer esse evento Daqui a pouco vou mostrar para vocês Quero mandar um abraço Para todos que estão aí A massa que está nos ouvindo ali Na Cerâmica, na Cobrex O nosso amigo Antônio José Vai estar comigo sábado Está nos ouvindo Lá em Itaguaí Já voltou de viagem Estava lá em Recife Benção de Deus, meu amigo Ed Jones, lá na Paraíba É um grande produtor musical Solta o fundo para nós aí, meu amado Cadê você com o fundo musical? Não solta Jadiel Barbosa, não Você soltou lá Agora, Jadiel, meu amigo Jadiel, vem aqui no meu programa O Encontro dos Amigos Daqui a pouco eu vou mostrar o trabalho Do meu amigo Francisco Lopes Então, gente, olha só Eu vou mostrar para vocês O nosso projeto que está feito para novembro A sua inscrição Você vai saber como vai ser feita a tua inscrição É só você entrar em contato comigo E com qualquer outro cantor E você chegar até o meu conhecimento Para a gente poder fazer essa grande festa Que vai ser em novembro Veja bem Aqui está o nosso documento O dia do cantor evangélico está aqui O Diário Oficial Esse evento não tem por aí Porque não é um evento qualquer É um evento registrado Reconhecido por lei É muito maravilhoso Você receberá a carteira de cantor Você receberá também O diploma que está aqui Não vai ser esse diploma aqui Que foi do passado Foi do ano passado Do período passado Nós fizemos uma festa maravilhosa Então você vai ter aqui Nos dizeres aqui Em cima e embaixo Você vai ter a sua foto aqui E embaixo Existe com assinaturas Dos devidos responsáveis Então vai ser bem Essa sua foto vai cair aqui E aqui em cima está os dizeres Vou ler para você aqui Diploma do dia do cantor Evangelho Terceiro sábado Do mês de novembro Do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro Lei número 758 de 22 de junho de 1994 Conferimos o presente certificado Ao cantor e à cantora Coisa linda E eu vou fazer com que ele seja entregue no quadro Coisa linda Ninguém faz Porque eu acho que o importante é isso É um sistema Que nós temos que implantar É um cordão de três dólares Não ajuda a novo Porque nós cantores Tem um para lá e um para cá E não consegue se juntar Essa festividade É para os melhores É para quem tem um projeto de música Que vai fazer com que Ele seja o representante Aonde ele chega Sua carteirinha Que faz juiz a essa homenagem A implantar com suas vozes O mais eloquente Mensagem de amor ao próximo Cumprindo o índice de Jesus Pregar a mensagem de boas novas Ao evangelho Através do canto E da poesia Em clamor pela paz Pela justiça Social Pelo conhecimento da verdade Como um instrumento de trabalho A favor da família Da ética cristã Portanto entendemos Que deve existir Um reconhecimento público Razão pela qual Apresentamos o dia Do cantor evangélico Olha só É uma oportunidade para você O programa do encontro de amigos Tem um projeto Nós começamos Tem muitos que não estão dando valor Tem muitos que não estão dando valor Tem muitos que falam Aqui nada Não tem o que Mas a coisa é legal Tem vários cantores Em vários locais Que já está escrito E tem pessoas que vão nos procurar Vocês não estão dando crédito Aquilo que nós estamos fazendo Eu não estou aqui Para fazer uma coisa Poxa por aparência Por emoção Não vivo mais de emoção Eu vivia Mas eu não vivo mais Eu vivo por razão O evangelho não é emoção É razão Razão de conhecer A verdade é a verdade Quem liberta nós Somos a verdade E a verdade nos projeta Para coisas grandes Entre nós Mas as pessoas ficam de lá Quando começa a acontecer Todo mundo quer Então gente Vocês precisam Fazer com que O trabalho de vocês Seja apresentável E tenha resultados positivos Porque o que avança Deus diz Que o que recua Ele não tem prazer Mas o que avança Ele tem prazer E Deus tem feito Com que a gente Demos resultado positivo Tocando em rádio Fazendo programas Amigos Pessoas maravilhosas Que nos contactam Então isso é privilégio Pra nós Fazemos com que As coisas de Deus Ela anda ímpia E seja perifício Pra todos nós Para que nós possamos Ser diferentes do mundo A estrela tem que ser dissipada Porque nós somos A luz do mundo Somos o sal da terra Ela não é Francisco Ela não é Luiz É o evangelho E nós estamos Perdendo tempo O Senhor diz Que ele consolidou o mundo O céu e a terra Se tornou uma só Entendeu Transportou nós Da estrela Para a luz Nós temos que fazer o melhor Vamos se juntar Independente da sua Atitude Sabe Da tua religião Nós não devemos Criticar A, B, C, D A igreja A, B Nós temos que Espregar Fazer com que O evangelho Chega Chega E você consiga Entender o que está Oculto Para você Se aperfeiçoar Isso é legal A graça Ela te traz Um processo De conhecimento Para você Saber Aquilo que está Oculto E se revelar Para você Na palavra Está aqui Está aqui também O clube Olha Vai ser saboqueio Rodízio de pizza Vai ser muito legal Francisco Olha o Luiz Dia 18 de novembro Vai ser uma grande festa Rodízio de pizza Caldo de siri Refrigerante Vai ter um bolo Vai ter uma mesa Com frutos Tudo para você Meu irmão É o encontro Dos amigos Vamos que vamos Nessa linha Nessa alegria Nessa aliança Vamos fazer É um programa maravilhoso É um evento maravilhoso É um trabalho Credenciado É um trabalho Registrado Não é eu Te dar um papel Para você guardar E jogar fora não É para você guardar Para um futuro Para mostrar O teu empenho A teus netos A tua família A que está aqui Guardado Reconhecido Então eu quero chegar lá E reconhecer você Como um cantor Que tem um nome Que tem um ministério Abençoado Aprovado por Deus E pelo homem também Irmão Não adianta você Ah eu falo Eu amo tanto a Deus Mas não amo aquilo que vê Não amo aquilo que faz Como é que você vai chegar A algum lugar Não estou aqui Para chamar a atenção De ninguém não Mas para exortar Porque um ajuda o outro Um conduz o outro A perfeição Entendeu Isso que eu quero Então nós temos sido Irmão Nós tocamos nas rádios Fazemos parte Das redes de rádio Melodia Todos os nossos amigos Ali irmão Hoje nós ganhamos um programa De uma hora de programa Que benção Já tem gente ligada Verônica Silva De Poguaçu Poguaçu São Paulo Que benção Gostei Maravilha Vem para cá Tem vaga para vocês De São Paulo Qualquer estado Do Rio de Janeiro Vem para cá Porque vai ser uma festa linda Por isso que eu estou Já trabalhando Desde agora Para dar tempo Para vocês Tá bom A inscrição Como você vai fazer Através do Zap Do Ivaí Calda 973236003 021 Vou repetir Que não precisa Mas vou repetir 973236003 021 Você pode se inscrever Viajar Tem lugar para você Ficar para dormir Também Olha aí Tudo isso Enquanto dos amigos Tá de bobeira Tá pensando Que nós estamos brincando Não É para cima dele Vamos que vamos C4TVWeb É a rede que nos faz bem E que nos faz avançar E nos faz pregar E declarar Com o fruto do nosso lado Que o Senhor é Senhor Que Ele é Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Abba Pai Que maravilha Tá também Tá também com a gente Evelyn De Jesus Paraí Parnaíba Que bom Obrigado irmão Obrigado aí Pela elogia do programa Lá da Parnaíba Que benção Glória a Deus Flávia A assessoria Do Do Arte Som Jacaré Paguá Flávia Que benção A Arte Som Minha amiga Bete Sabá Dia 27 Estaremos aí Pocando aquilo ali Arrebentando tudo Sendo benção Ali no dia 27 Com a coletânea Da nossa amiga Bete Sabá Ló Bete Beijo no coração Meu irmão Francisco José Brahe Teófilo Ottonio Lá de Teófilo Francisco Toma o chão Vem fazer Vem pra cá Meu irmão Prepara tua mala Vem pra cá No encontro dos amigos No dia 18 de janeiro Numa segunda-feira Não vou fazer sábado e domingo Vou fazer na segunda Tá todo mundo tranquilo A gente vai tomar conta Ali do ambiente Vai ser legal Puxa que benção O Marcelo Raio De Manaus Tá nos parabenizando Obrigado O Marcelo lá de Manaus Nos assistindo Show no encontro dos amigos C4 TV Web Mestre Ney Mestre Ney Sidney Rio de Janeiro Mestre Ney Um abraço meu amigo Graça e paz Legal E com vocês agora Chega pra cá Francisco Chega pra cá Meu amigo Francisco Lopes Daqui a pouco Estarei apresentando o Luiz Ele vai ter um período maior Ele vai ter um período maior Pra ele dar uma palavra Mais alavancada Vai ter um período maior Tá aqui comigo Meu amigo Francisco Lopes Aqui ó CD do meu amigo Fresquinho Chegando aí Ele tá num acrílico Ele botou numa capinha Que fica mais fácil Francisco Lopes Ó Sobre si É um novo trabalho Do meu irmão Que também estará conosco Lá na noite de gala Brilhantando Cantando pra nós Recebendo as devidas homenagens Levando a sua esposa Pra se deleitar Saborear aquela pizza De vários sabores Né Vai ser benção Ó Vai ser uma noite maravilhosa Sabe o que que vai ter lá? O rodízio de pizza Você vai ficar à vontade Na outra festa Eu fiz um trabalho Que foi diferenciado É muito trabalhoso Esse vai ser mais fácil Que vai ter garçom Pra nos servir lá Aí Francisco Segura aí Essa benção aí Pega o microfone aí Como é que tá Francisco O projeto desse trabalho É meu amigo Boa noite Seja bem vindo Ao encontro dos amigos Boa noite Boa noite É uma alegria Estar aqui Mais uma vez Para podermos falar Dessa Tão bondosa Gratidão Do nosso Deus Porque Jesus já falou Que sem mim Nada podeis fazer Palavra de Jesus Então a gente Está aqui Na realidade Fazendo aquilo Que Jesus Mandou Ide por todo mundo E pregai o meu evangelho O cantor Prega o evangelho Através da palavra Cantando O pregador Através da palavra De Deus Então isso aí É gostoso É maravilhoso Que o Senhor Jesus Esteja no coração De cada um Dos internautas Que está nesta noite Conosco Legal Francisco Está um trabalho novo Do Francisco Francisco Capa nova Muito bonita A capa do CD Fala um pouco Dessa capa aqui Como é que foi o trabalho Onde você produziu Nós fizemos a primeira A primeira capa Mas não coincidia com o trabalho Que está aqui Então fizemos uma nova capa E já corremos atrás Fizemos registros Então tudo Para ficar maravilhoso Onde você fez Francisco Registros dessas músicas Nós fizemos Na Amar Nós fomos lá Maravilha E tivemos assim Um aconchego Muito grande Ali Então Tudo foi para a honra E glória Do nosso Deus Esse trabalho aqui Vocês internautas Todos registrados Nós registramos Do trabalho Do nosso irmão Está vendo Trabalho pronto Levamos lá O Sérgio Que é o produtor Fonográfico lá Fez todo o material Fez todo o cadastro O material do Francisco Seu CD Sobre si E além do mais Ele vai receber agora Pelo e-mail Um documento Um material Que ele possa fazer Todo assim O seu ISRC Para adquirir Os direitos autorais Aqui o ponto dos amigos Amigo É por aí Vamos que vamos Francisco Que pensa O título do CD O título do CD Está como Sobre si Sobre si E são quantos louvores Dez louvores Fala sobre esses louvores Aí Francisco Como é que surgiu A ideia desse louvor Vamos falar do primeiro Francisco E sobre si Como é que surgiu A ideia desse louvor Esse louvor Há muitos anos Vou dizer assim Há muitos anos Eu estou pedindo ao Senhor Ah Senhor Eu gostaria tanto de fazer De ter um hino Que o Senhor me desse Um hino assim Que tocasse no coração Das pessoas E que esse hino fosse Bem longe Fosse longe Então pra minha alegria Eu tenho um filho De um sobrinho meu Que está se formando Em engenharia Está lá nos Estados Unidos E então Eu não estava Nem com o CD Preparado ainda Mas eu enviei Pra ele Essa música Sobre si E ele gostou Ele gostou Legal Entendeu Aí É Só maravilha E depois Eu também Enviei pra um Outro amigo meu E Ele ouviu E Chamou Ouviu junto com A esposa Com os filhos O Peterson E O André E tem uma filha dele Que também está lá Nos Estados Unidos E ele então Acionou pra ela Então todo mundo gostou Então Graças a Deus Está indo longe Que maravilha É É a primeira música E tem como título Do CD Sobre si Quem é o compositor Dessa música? Eu sou o compositor Dessa música Maravilha Eu estou vendo aqui Francisco Você tem mais alguns Compositores aqui Não é muito Mas tem mais alguns Aqui Tem o O Evair Caldas Meu amigo Nós tivemos aqui Uma música Há muitos anos E passou essa música Pra mim E a gente Então está Nessa interpretação E tem também O Ailton Nosso amigo Ailton 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 é um amigo nosso E então Me passou Esse hino E eu Estou interpretando Também esse hino Do Ailton É sobre si Ele tem assim Uma referência Na Na obra Perfeita de Cristo Né Francisco Ali na Curva do Calvário É Sobre si Está Falando ali Isaías Que ele tomou Sobre si As nossas Dores As nossas Enfermidades Ele levou Sobre si Então Se nós Começamos A pensar Da seguinte Forma O que seria De mim Ou o que seria De cada um De nós Se ele não Tivesse feito Isso Levado Sobre si As nossas Dores Maravilha Nós estamos também Com São dez Músicas Sobre si Nosso refúgio Autoria de Francisco Loco Quem são este Autoria do Francisco Loco Espírito Santo Também Autoria do Francisco Loco Agora sim Nosso amigo Ailton Também cantor E compositor Humilhado Francisco Loco Autor E intérprete Desta música Não importa Ivarir Caldas Que sou eu O compositor Dessa música Escrevi E então Dei para que ele Pudesse cantar E mostrar ela Em forma de música Legal Não importa Ivarir Caldas Maravilhas Com Francisco Lopes Também Viver com Cristo Francisco Lopes E Refúgio São oito músicas Do Francisco Lopes Com duas músicas De nossas Autoria Eu e Francisco Lopes Muito legal Francisco Então tá Rapaz Que benção Olha Eu creio Que esse trabalho Ele vai ter um resultado Porque o trabalho Está muito bom Foi um grande produtor Que foi Fez o seu trabalho Valeu Não é Francisco Lá o nosso amigo Como é que é o nome dele mesmo É o Alexandre Fez esse trabalho E ficou assim Maravilhoso Porque Eu já na realidade Estou Há alguns anos Na estrada Com esses louvores Mas só com o Alexandre Foi que pegou Realmente A forma Legal Então isso foi Para mim Assim Uma grande alegria Em ver E em saber Do procedimento Do Alexandre Que pegou E E realmente Saiu O que estamos Com ele hoje Em nós Legal Francisco A inspiração Das composições Como é que eles são feitas Você tem um local Reservado Você faz Andando Caminhando Como é a inspiração Para poder produzir A letra dessas músicas É Realmente Isso aí É algo maravilhoso Isso é algo de Deus Porque A gente Fica Ouvindo Começa A pensar Entendeu Eu já tive Ocasião De eu Chegar em casa Correndo Vindo De Nilopes Chegar Correndo E pegar A caneta Estava sem caneta Pegar a caneta E escrever Para não perder A letra Porque já perdi Algumas letras Porque não 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 escrevi Porque Não botei assim No gravador Entendeu Mas daqui Para frente Com certeza Eu vou ter Mais um pouco De cuidado Porque A inspiração Vem E quando Vem Você tem Que fazer Juiz Ao que Está sendo Falado Para você Legal Eu também Tenho essa Qualidade Eu saio na rua Algum local Gostou Começo a fazer O Espírito Santo O Espírito Santo Me dá Aquele parecer E eu começo A ser inspirado E começo a fazer Chego em casa Começo a anotar tudo Aí sai a música São músicas Que Deus tem nos dado Também O contato E convite Do Francisco Lopes Vou dar para vocês Contato 021-99325-0003 Esse é o zap dele Você pode entrar em contato Trabalho muito legal Para você Ou vir em casa Deitado Ou caminhando Ou no táxi Ou no Uber Onde você estiver É muito legal 021-99325-0003 Tá bom Esse é o zap do meu amigo Tá bom Francisco vamos cantar então Amém Vamos cantar Qual a música Que vai cantar Para o nosso público Nosso povão Vai ser Sobre Si Sobre Si Tá para vocês aí Francisco Lopes Sobre Si Legal demais C4 TV Web A rede de TV Que nos faz bem Canta Francisco Nosso produtor ali Tá Robson Tá ali conosco Tá botando na agulha ali Que maravilha Então tá aí para vocês Nosso amigo Francisco Daqui a pouco Nós estaremos recebendo Luiz Meu irmão Em graça Nós congregamos junto Amanhã Nós temos um culto apençoado ali É reunião dos irmãos em graça Ali com o nosso amigo Nosso amado irmão Ministro em graça Embaixador de Cristo Geraldo Moraes Que vai ser bem Essa manhã Tem que fechar lá Porque é o seguinte Tem que fechar a porta Que o negócio vai ficar lá Meu amigo Vai ser para cima dele Palavra purinha Sem fermento Nenhum fermentinho Pode entrar ali Quem tem fermento lá Entra Mas tem que ouvir Entendeu Que maravilha Tá aí para vocês já Na agulha Francisco Love Na C4 TV Web Francisco meu amigo Sobre si Certamente ele tomou sobre si Ele tomou sobre si Sobre si Jesus tomou sobre si As nossas dores Certamente ele tomou sobre si As nossas dores As nossas dores Nós o consideramos Como aflito Ferido de Deus Ferido de Deus E aprilindo Pelas nossas transgressões Pelas nossas transgressões Pelas nossas transgressões Foi ele ferido e moído Pelas nossas transgressões Pelas nossas transgressões Pelas nossas transgressões Foi ele moído O castigo que nos traz a paz Ele tomou sobre si Ele tomou sobre si Ele tomou sobre si Sobre si Jesus tomou sobre si Jesus tomou sobre si Ele tomou sobre si Jesus tomou sobre si As nossas dores Jesus tomou sobre si As nossas dores Jesus tomou sobre si As nossas dores As nossas dores As nossas dores Aí pra vocês Francisco Lopes Sobre si Que letra bonita, maravilhosa Não é, Francisco? Amém Letra tremenda E verdadeiramente Não foi mentirosamente Mas o povo não consegue entender isso Francisco Continua ainda nos tempos Ainda fazendo Rejeitando O sangue da aliança Ele levou ou não levou? Levou sobre si E por que nós vemos Tantas coisas Dentro da campanha É isso É aquilo Irmão Ele fez Você tem que tomar por fé Tudo que for dúvida É pecado Você tem que ter isso ativado Na tua mente Diz Senhor, Francisco Falou assim E eis que depois daquele dia Escreverei E não tenho interesse Porém a minha lei No teu coração Para que tu nunca esqueça disso Porque a obra perfeita Que eu fiz Porque o sangue do animal Não poderia fazer O que o sangue de Cristo fez E fez meu amigo Olha Francisco Porque eu deito de noite Em paz eu me deito E levanto Sei que o sangue de Cristo Está espargido Sobre a minha mente E o meu coração Eu não vou para o tempo Para pedir nada Nem para Eu vou para agradecer Para estar Como estou aqui agora No encontro dos amigos Meu amigo Francisco Ló Meu amigo Luiz Alinho Ró E isso é comunhão Amém Amém Há aquele momento Que eu me coloco Que o altar Que não tem mais o altar Na nova lei O altar é Cristo Não tem mais sacrifício Que ele o altar Que ele substituiu o altar Aqui é um local Para se poder ministrar a palavra Para ensinar E a igreja sou eu E se eu não considerar isso Eu cancelo o sangue da aliança Está consumado Que letra bonita Francisco Eu quero Dê Já Agradecer Os meus familiares Meus queridos irmãos Amém A minha cunhada Lá em Caxias Que está ligada Glória a Deus A minha filha Lá em Queimados A minha filha A minha filha Não diz pra nada A minha esposa Glória a irmã Aqui na Viga Então Tudo isso É pra honra E glória Do Senhor Aí eu fico pensando Assim Quanto Deus É maravilhoso Porque Há anos atrás Há 40 anos atrás Pra o médico Eu tinha pouco Tempo de vida Pra o médico Eu já estava morto Eu já estava morrendo Mas olha Aquilo foi o médico Não foi Deus Que realmente Falou aquela palavra Então Pra mim É maravilhoso Estar participando Aqui Com você Nesse grande Programa dos amigos Você já falou A respeito De toda A programação Que vai ser Feita em novembro Fala aí Como é que foi Foi assim Algo maravilhoso Naquele programa Que você fez Que nós estivemos lá Os amigos Estivemos lá Então foi assim Algo grande Algo realmente Que despertou em nós A alegria Porque não dizer assim Despertou em nós A alegria De podermos estarmos juntos Porque não temos Assim Nós não somos donos de nada Mas Deus é dono De todas as coisas Porque tudo isso é dele Nós somos dele Tudo que há no mundo É dele Inclusive Francisco Naquela festa Quem esteve conosco lá Que hoje está Com o senhor A irmã Lourdes Disse hoje Que festa Dei presente para ela Foi a oportunidade Que nós tivemos De estar ali Foi muito grande Aquela festa Foi maravilhoso Foi maravilhoso E vai ser maravilhoso Novamente Coisa tremenda Vai ser grande Quem quer ir Em frente Deus vai abençoar Porque esse trabalho É muito bom Francisco É muito legal Então a toda a família Do Francisco Lopes Está chegando o Luiz Meu amigo aí Que benção Glória a Deus A sua esposa Glória a Jesus Que benção A Renata Real Está com a gente Gabriele Lima Está presente Conosco Jacob Lá da Amsterdã Da Holanda Está conosco Um abraço Para você Jacob Um grande abraço Um beijo no coração Está conosco Na África A Bulboucar Está conosco Lá na África Nos assistindo também Que benção O Azebe Burgo Do Estados Unidos Está lá O Azebe de Burgo Entendeu? Que maravilha Está conosco Estados Unidos Presente conosco Está conosco A Bulboucar Lá da África A Nigé Na Holanda Está conosco O nosso Jacob Um abraço Jacob Muito legal Teborg Isso para nós É uma alegria Amsterdã Holanda Que coisa tremenda Esther de Oliveira Maceió Esther de Oliveira Lá em Maceió Está nos assistindo também Que benção Bianca de Burgo Estados Unidos E nos ouvindo também Lá dos Estados Unidos Que coisa legal Vamos partir para cá Agora para o Brasil Lá em Belo Horizonte O Vogue de Oliveira Que maravilha Benção de Deus Obrigado Beijo no coração Maria do Carmo Teresó Já viemos para cá Deve estar frio Lá é Maria Como é que está aí Está frio aí Que benção Glória a Deus Pastor fala mais Sobre o evento De novembro Legal O evento de novembro Vai ser uma festa Que é prioridade É algo que a gente faz Com que as coisas aconteçam Para que possamos estar juntos É oportunidade Nós podemos nos ajuntar E falar das grandezas de Deus Falar das maravilhas Que Deus tem feito Na nossa vida É oportunidade irmão Porque na verdade Deus falou Que não fez acepção Nós temos que estar juntos Para que as pessoas Possam se alegrar Como foi a pastora Luz Ela partiu Mas eu tenho Foi uma festa Que nós fizemos Ela se alegrou muito Foi benção demais E este evento Não é um evento qualquer Para quem tem projeto Se eu ficar Olha o Luiz Vem aqui agora Para as condições Se ele ficasse em casa Ele não viria aqui E não poderia participar Para poder alavancar E as coisas acontecerem Não Luiz Chega para cá Luiz Agora Francisco Eu fico assim Estão pedindo para falar Mais do evento de novembro Quem vai falar para você Vai ser meu zap 9732-36003 Vai estar falando para você E você liga para mim Que este evento É um evento muito grande Porque vai ser ali em Santa Eugênia Depois do supermercado extra Pertinha Oitava rua direita Eu vou deixar o mapinha Para vocês Vou falar como vocês Vão fazer a inscrição Nós vamos estar juntos ali Para a glória de Deus Nós temos que nos ajuntar Irmão Fazer a obra com alegria Declarar A fruto dos nossos lábios Declarar a obra perfeita De Cristo Como eu falei com o Francisco Sobre si Foi ou não foi Levou ou não levou Foi por todos irmão Não foi para mim Pelo Luiz Que é engraça Não pelo Luiz Pelo Francisco Foi por todos Que ele fez a obra perfeita Ele falou Pai está consumado Quem crer Recebe o batismo Do Espírito Santo O batismo do Espírito Santo Irmão Só aconteceu Jesus quando ele subiu Se eu não for Eu não posso enviar E se ele subiu E ele foi E ele enviou o Espírito O Espírito está aqui Para nos ajudar A pregar a verdade E você toma aposta Tu fica correndo Não aproveita na carne Não come um bom guisado Quando for para lá Para o mundo espiritual Tu não pode comer mais um guisado Amém Amém Francisco Amém Obrigado Francisco Amém Volta sempre Pera aí Você vai ser agora Não meu amigo Você vai ser a surpresa Você vai ser a surpresa Meu pregador Vai trazer uma pra Vem cá Luiz Obrigado Francisco Lopes Obrigado meu amigo Está aí escrito Vem cá Francisco Vem cá Luiz Luiz meu amigo Como é que está Luiz Tudo bom meu amigo Pega o microfone Pega o microfone Meu irmão querido Está aí comigo meu amigo Luiz Engraça também Meu camarada Luiz Boa noite Seja bem vindo no programa Enquanto dos Amigos Um prazer imenso te receber Amém Graças a Deus Está aqui juntamente Com os irmãos Programa do nosso irmão Amado Em graça Você vai ir cauda Juntamente com o irmão Luiz O irmão Luiz O irmão Francisco Gostaria de agradecer também Os irmãos que acompanham O canal C4 TV Está sempre ouvindo Uma palavra pura Sem fermento Uma palavra maravilhosa Que vai de encontro Realmente Aos corações Que andam Em dúvida Nós estamos aqui Exatamente Nas condições De tirar o equívoco A dúvida E se você Que está nos acompanhando Existir dentro do teu coração Algum tipo de dúvida Com relação ao evangelho Aquilo que está proposto E aquilo que foi feito Por amor A você Nesse momento Você pode Como é que é As pessoas podem Entrar em contato Pode entrar em contato Para que a gente possa Tirar dúvida Alguma coisa assim parecida Dá o teu zap Dá o teu zap Para a gente poder Mas sendo assim Eu gostaria de deixar o zap Nós já temos um trabalho Estamos escrevendo Alguns livros Algumas apostilas Fazemos divulgação E já temos Algum trabalho No facebook Algumas pessoas Que nos seguem Que nos acompanham É um trabalho Que eu faço No facebook Que o facebook É Luiz Henrique Duarte de Oliveira Você pode procurar lá Luiz Henrique Lá você vai encontrar Logo uma foto Mostrando a sombra E a realidade Nós vivemos a realidade Não vivemos mais a sombra Porque não anulamos De forma nenhuma A cruz de Cristo Antes da cruz É maravilhoso A gente lembrar Mas Depois da cruz É maravilhoso Nós vivenciarmos No dia a dia Da nossa vida É glória a Deus Então O meu whatsapp É 993284598 Vocês podem entrar Em contato 021 É 021 É 55 E vocês podem Entrar em contato Com certeza Teremos um maior Prazer Somos ministro Em graça Ministramos Evangelho da justiça É um evangelho Que pra muitos Da comissão No ouvido Mas pra aqueles Que estão Debaixo da graça Aqueles que tem Entendimento Conhecimento Como nossos irmãos Costumam falar Olhos iluminados E mente E mente ativada Em mente ativada Glória a Deus Com certeza Absoluta Os irmãos Vão entender E aqueles Que estão Que a sua mente Ainda não está Ativada Nós estamos Dispostos Irmãos Com certeza Absoluta Ativar A tua mente A gente tem Que os amigos Têm essa qualidade E nós fazemos Com que as pessoas Cheguem a gente Com alegria Não falando mal De A e de B Mas fazer com que As pessoas Se descortinam E recebam A revelação Da graça Que é maravilhoso Né Luiz Esse é o nosso propósito Luiz vem cá Temos a Adriele ali Sua esposa Chama ela aqui Vem cá Adriele Chega aqui Traz ela também Traz ela aqui Um pouquinho Pra apresentar A esposa do Luiz Minha irmã A sua filhinha Que nós tivemos O prazer De estar recebendo Ali no hospital Né Né Luiz Recebemos ali A nossa querida Nossa baixinha Nossa amiga A filhinha do Luiz Nós tivemos ali No hospital da posse Quando ela nasceu Então tá aí Muito legal O nome dela É um nome especial Apresenta aí Luiz Sua família Essa aqui é Minha esposa Adriele Ferreira da Conceição Essa daqui é Minha esposa Minha filha Eloá Luz Eloá Luz Inclusive eu tava Até conversando aqui Logo na entrada Eu tava falando Meu amigo Luz Carlos Muitos anos atrás Tô lembrando de você É o Robson Trabalhamos juntos Muito tempo atrás Na época Aquela rádio Eu não lembro onde era Acho que era lá em cima do morro Lá atrás do shopping Não é isso? Na época Fazendo divulgação Do nosso trabalho Tínhamos Algumas músicas Que nós cantamos aí Mas muitos Esse cara cantava mesmo Luiz Falou que cantava aí Lutou a muda Pra rapaz Cantava mesmo Ou enganava Naquela época Naquela época Ainda era MD Né Luz Carlos Ainda era MD Era outro patamar Hoje nós estamos Num patamar espiritual Essas coisas Já não A gente Já não É A coisa velha Se passou Né Luiz Vamos pro novo Agora Luiz Eu gostaria De ter uma oportunidade Outras vezes Pra gente poder com o tempo Né Ir ampliando aí O seu testemunho Mostrando o seu trabalho Livro publicado já Enfim Vem cá Adriel Não corre não Adriel Vem aí Dá muito a favor Boa noite Adriel Boa noite Boa noite Seja bem vindo É um prazer Estar contigo aí A gente estamos aí Nesse propósito De fazer com que Essa aliança aconteça Amigos É isso Há uma amizade sincera Porque Jesus falou Eu sempre repito Não tomarei de novo Mas tomarei novo Aqui está o reino de Deus Aqui No nova aliança Nós estamos aqui Numa malícia Numa maldade Porque isso Ninguém dá tapinha Nas costas Comendo mais na carne Nós comemos no espírito Então há sinceridade Eu amo a Adriel Adriel Eu sei que ela tem um carinho Por mim Eu amo o Luiz Eu amo a esposa do Francisco Eu amo a família do Francisco Eu amo a família do Luiz Nós nos respeitamos Nos amamos Né Luiz Então eu agradeço A tua presença Vamos vir sábado Com mais tempo Deixa o flip para lá E vamos embora Com certeza Absoluto Te convido então Para estar conosco Luiz Sábado que vem Vamos sim Tá bom meu Vem mais cedo Para a gente poder Bater um papo Eu tenho uma hora Era só meia hora Eu ganhei uma hora Eu tenho dez Nós temos Nós temos 15 minutos Para poder terminar o programa Obrigado Luiz Não com certeza Obrigado Muito obrigado Agradeço Até a próxima aí Obrigado Está conosco a presença Eu não tinha visto A tua comunicação Quando eu cheguei no carro Eu fui ligar para você Como eu não vi teu carro Eu não vi a carruagem lá fora Eu falei assim Cadê ele Aí eu fui ligar Você me falou Não agora é com você Aí eu falei Jesus me pega Aí eu pedi Coloco meu irmão aqui Que eu falei Me ajuda a carregar Porque agora é com a gente mesmo Mas Deus Foi Falou Foi mais rápido Vamos dizer assim Como ele sempre chega primeiro Mas como é que tu chegou aqui Luiz Cheguei com uma minha carruagenzinha Devagarzinho Graças a Deus Deus para Deus Eu gostaria de vir aqui E foi maravilhoso Quando você falou Já estou aguardando vocês Eu estou aqui Porque você não contactou Quem ia fazer o programa Eu sei que eu tinha que estar lá longe Agora lá em Tinguar Estamos esperando lá Ah louvado seja teu nome Foi legal Luiz Vamos lá Eu tenho uma pequena palavra aqui Para deixar para os irmãos aqui Porque aqui como o irmão Estava mesmo relatando Uma hora está pouca meu irmão Tem que fazer por onde A gente conseguir duas Porque o que Era meu Eu consegui Eu era meia Eu já consegui Uma hora O Cítio Abendeza Vai estar me ajudando E o Francisco está também O patrão diretor Está chegando da China Agora em segunda-feira Vou conversar com ele Ai Marco Antônio Vamos abençoar a obra do senhor aqui Você está chegando da China aí Francisco Quem ligou para nós agora Foi a Eunice Maria De Belforo Falando aí Me escreve nesse evento aí Que eu quero comer essas pizzas Driel O Luiz está convidado Para o nosso evento em novembro Vai ser uma grande festa Amém E vai ser uma bênção Você que está aí Que ouviu aí Ou da China Ou da China Abençoa o programa Ele está lá na China Ele está lá Ele está chegando aí Segunda-feira O Senhor está trazendo ele Debaixo da glória Na proteção dele Eu deixo para a palavra Com os irmãos aqui No livro de Gálatas No versículo 3 Capítulo 3 Versículo 26 Que diz Porque todos Conforme a promessa Do Senhor Jesus Então É o que o irmão falou aqui A respeito de escuridão Quando o irmão Luiz colocou aqui Sabiamente Eu também já vivia Muito na estreva Meu irmão Eu vivia orando Vivia botando os ruídos Do chão O cara no pó Como se fosse um Um necessitado Clamando da misericórdia De Deus E por mais que eu orava Eu sempre me sentia culpado Achando que o Senhor Não me ouvia Será que o Senhor Está me ouvindo? Por que que eu tenho Que estar fazendo isso? Tem que estar subindo um monte? Por que que eu tenho Que estar jejumando? Por que que toda quarta-feira Eu tenho que correr Para a reunião de orações? Por que que todo domingo Eu tinha que passar O dia todo na igreja? E todas as vezes Que eu botava minha cabeça No travesseiro Eu pensava Senhor Será que isso está Se agradando de mim? Alguma coisa Tocava no meu coração Até um dia O Espírito Santo Nos tocou Porque verdadeiramente É Ele que nos convence Da verdade Porque um dia Nós podemos conhecer a verdade Mas sabemos Que Seguiremos a verdade Ou continuaremos no engano? O Espírito Santo Fala em nossos corações E nos mostra Eu falei Eu pedi E Ele me amostrou Está aqui a verdade Através do irmão Minha mente foi aberta Glória a Deus Meus olhos Glória a Deus Foram Foram Clareando a minha visão E na verdade Eu sei que Eu sou muito precioso Nós somos muito preciosos Ao nosso mestre E isso me fez Olha Me fez Assim Dar um salto Assim Que não é brincadeira Não tem como medir A distância que eu saltei Porque para quem achava Porque para quem achava Ser um pobre coitado Carecendo da misericórdia do homem Porque eu vi muito homem Na minha vida Durante 26 anos Da minha vida Eu via homens Hoje verdadeiramente Eu sou um Um Ao mestre Aleluia Então verdadeiramente Cabeça da igreja Esse é o cabeça Eu não olho mais placas Eu não olho mais Homens Eu não olho mais Mandamentos Eu não mando mais ordenanças Eu não mando mais leis Não olho mais nada Foi o irmão que citou Semana passada Aquele ladrão Que estava crucificado Com o senhor lá na cruz O que ele falou Esse homem está aqui Sendo crucificado E não fez nada E eu estou merecedor Da pena de morte Aí o senhor falou Ele falou Senhor lembra-te de mim Quando estivesse em teu paraíso Ele falou Ainda hoje tu estarás comigo Aquele homem Não era religioso Ele foi implantado Naquele momento Aí eu pergunto ao meu irmão Por ter mais tempo na estrada Para o irmão Luís Um estudioso no assunto Eu perguntaria Está ou não está o consumado Eu digo para o irmão Está consumado Há um tempo atrás Eu tinha uma interrogação Mas hoje eu falo de coração Está consumado Vivemos em graça Graça essa e merecida Através do nosso senhor Jesus Cristo Sem mandamento Sem rótulo Sem letreiro Sem slide Somente com uma única palavra Mestre dos mestres Rei dos reis Nas nossas vidas E vamos aí Se tiver essa Coisa linda Essa nossa Essa nossa E mais um ano Estou aqui Falando do nosso patrão Que está chegando Em segunda-feira Marquinho Conto contigo Irmão Para ajudar a obra Do senhor Aqui é a Vera Aqui é a Vera Aqui não tem O nome da Abragal Tu sempre Tu nunca abandonou A obra de Deus Nós sabemos Que tu é um amante Da obra Então nós contamos Com a tua colaboração Aí Lembrando que Abragal É EPI Equipamento de proteção Individual Área de segurança Provisão de cêndio O que você pensar Hidráulica Mecânica É Abragal Número 1 Vamos voltar lá O assunto Nós tivemos Assim Sendo A palavra Sendo explanada Nós temos O pai Daquilo que você Falou Romanos capítulo 1 Versículo 17 Paulo diz Por acaso Foi Eu que batizei Foi o Apolo Porque as pessoas Hoje em dia Com relação ao que foi falado Estão buscando Num homem Ah eu fui batizado Por A por B Não Eu não batizei Porque o batismo Ele foge da alçada Do evangelho da graça Porque está escrito Então nós fomos batizados Agora pela morte E a ressurreição de Cristo Então Porque muitos Ah eu fui batizado Da igreja Ah na igreja Então por acaso Você é da igreja do Paulo É da igreja do João Do Luiz Do Ivaicaldo Por acaso foi eu Então fica dividido um pouco E diz a palavra Que há facções Nisso daí Então quem nos batizou Agora na nova aliança É o Espírito de Deus É verdade Em Cristo Jesus Nos faz morrer E ressuscitar com ele É o batismo Porque o batismo Agora ele vem através Da lavagem das águas Pelo entendimento Que lava a nossa consciência É uma fortaleza Para entender isso aqui É um bloqueio Mas quando a graça Ela penetra No âmago da alma Ela desfaz A fortaleza da mente E nos traz liberdade E não somos confundidos Não é Luiz? É o evangelho É verdade irmão E é como Você pode ler lá Essa passagem Que você leu aí Qual foi Luiz? Foi Galatas Versículo 3 Do 26 Lê de novo Para os tenotes Amados irmãos Porque todos Sois filhos De Deus Pela fé Em Cristo Jesus Fé Porque todos Quantos Foste batizado Em Cristo Já vos revestiste De Cristo Foi batizado Em quem? No ar No ar No ar Foi o que Paulo Falou Ainda bem que eu não batizado Romanos 1,17 Mas ainda bem que eu não te batizei Porque nós somos batizados Em Cristo Não é lá na água Do Jordão Na água Da cachoeira Tiguá Não é nenhum leito É verdade Batizado em Cristo Em Cristo Não há judeu Nem grego Não há Servo Nem livre Não há macho Nem fêmea Porque todos Vós sois Um Em Cristo Jesus E se sois De Cristo Então Sois descendente De Abraão Olha só Que coisa maravilhosa Olha só Olha que nível Você chegou Coisa linda Descedência de Abraão E herdeiro Conforme a promessa Conforme a promessa Nós tomamos posse Da promessa Sim Somos filhos da fé E por sermos filhos da fé As bênçãos de Deus Nos acompanham E somos benditos Se nós não tentávamos Para isso A lei acompanha E nos traz maldições Sim Porque nós vamos viver Sempre Debaixo de leis Afinal de contas Que se nós formos Cumprir a lei Abolirmos tudo aquilo Que foi feito lá atrás Na cruz Aquilo ali Nós apagamos Olha o sobre si aí Sobre si É o canto Que o Francisco Nos trouxe Para entendermos isso Esse é o batismo É verdade Nós não somos batizados Porque hoje Está essa condição O batismo das águas Hoje Para o Nova Aliança Não prevalece mais Porque agora O que prevalece É o batismo do Espírito Porque João falou Eu batizo com alma Mas quando vim Aquele que tem a promessa Ele batizará com a inscrição Então ele foi O último batismo E nós recebemos O batismo hoje Com o Espírito Santo Efésios 4,5 Diz que há um só Deus Uma só fé Um só batismo Se você tomar o das águas Opa Só tem um Então é invalido O do Espírito Santo Com certeza Então o tom do Espírito Santo É invalido das águas É verdade Porque hoje Nós batizamos na A Depois nós saímos da A Fomos para B Batizamos na B E vivemos de mergulho De mergulho e mergulho Durante o resto Da nossas vidas E na verdade Se nós formos tomar posse Da palavra Tudo que nós fazemos Estão indo em vão Mas isso que o Luiz falou Se falar isso Isso como Sim, sim Há com o Segundo filóro No ouvido do 4,3 Há com o chão Havia no meio Uns anos atrás A sua doutrina Luiz Hein, Madriene Francisco Ela chega Causando um pânico Ela bate de frente Então As pessoas não aceitam Eu também não aceitava Hoje eu convido A irmã Falando Não quero nem Falar contigo Amém A fé não é de todos A graça Chegou Mas não é para todos Ninguém quer a graça É verdade São os verdadeiros escolhidos A palavra é clara Como diz isso Eu glorifico No nome do Senhor Jesus Por hoje ter Um pensamento Voltado Verdadeiramente Para quem eu sou Né meu irmão Porque nós vivíamos Na sombra Como o irmão citou aqui Esse versículo Foi lido aqui O Espírito Santo Deu para mim Que eu não vim Preparado de nada Mas de repente Chegou aqui Começamos a ouvir A palavra Deus me deu ele Coincidentemente Estamos falando Em cima Daquilo que foi Colocado aqui Na palavra de Deus Porque quando nós Vivíamos em trevas É uma coisa Quando nós estávamos Na sombra É outra Então hoje eu digo Verdadeiramente Irmão Hoje eu sigo Um Deus maravilhoso Onde na qual Me valorizou Sobre todos os pontos Da minha vida E mais ainda Eu sei que ele é Capaz de fazer Mais e poderoso Nós temos A mente ativada E olhos iluminados Pela palavra Nós nos servimos Ao que nós reconhecemos A obra de Cristo Na manifestação da carne E agora Vivenciamos o Cristo Na manifestação do Espírito A lei do Espírito Em que Cristo vive em nós Nos desfaz A lei O pecado E a morte Nos quebra Essas três É verdade De Romanos 8.2 Que a lei do Espírito De vida Que está em nós Cristo vive em nós Ele quebra três coisas A lei O pecado E a morte Ela se desfeita E você vive A novidade de vida Eu vejo que Deus Habita em você Você quer mais É estar com Cristo Amém Nós temos uma obra aqui Vamos deixar essa carne Cansada Mas seria bom Que nós tivéssemos Desfeito esse corpo Para receber um corpo Glorioso Mas há um tempo para isso Nós temos que fazer E fazer o que tem que fazer De melhor Amar Respeitar uns aos outros E fazer com que O reino de Deus É chegado até nós Através de quem? Buscar o reino de Deus É isso aqui É colocar um Dentro do reino do outro É verdade Ele entra Você entra nele E ele entra em você Então nós já reinamos em vida Romano 5,17 Em perfeita vitória É para muitos É levado como um choque Um choque Eu comecei com uma mecânica Eu falei Meu irmão Eu não tenho pecado Ele falou O que? Você está me dizendo Que você não tem pecado? Eu falei Não Afinal de contas Ele foi para a cruz Quando ele ficou lá no madeiro Não foi em vão Ele não me levou sobre si? Se ele levou Como é que eu posso Me achar um pecado? O Hebreus diz Que ele não lembrará Será misericordioso Com suas transgressões E dos seus pecados Não lembrarás jamais Não lembrarás Porque está escrito Eu posso te pegar A minha carne é luz Eu posso sair por aí Dar umas cabeçadas Eu vou pegar Eu sofri os danos Mas no mundo espiritual A qual o Cristo De choro Não tem pecado Esse pecado É que te condena O pecado da carne Você se vira Deus deixa você Agora o do Adão e Eva Aquele que tinha pecado E não tinha pecado Mas morria Porque a lei veio Mostrou o pecado O pecado te matou Mas você reconhecendo o Cristo Te livrou também E quem me livrará Do corpo dessa morte Houve um que levou sobre si Me livrou do corpo da morte Do corpo do pecado Hoje eu tenho O corpo racional Tenho o corpo racional E não deixo Levar pelas aparências Eu sei que as aparências Do mundo Vai me trazer Transtorno e consequência Mas no mundo espiritual Irmão Não tem Sou santo Efésios 5, 26 Diz que a igreja do Senhor Está no apoder Lá Efésios 5, 26, 27 Igreja santa Gloriosa Cristo levou o sangue Voltou Levou os que estavam vivos Estavam mortos E deixou a igreja santa Perfeita E nós somos a igreja Pacífica É verdade E Luiz Irmão Luiz Não considera isso As igrejas Hoje não consideram isso É verdade Mas nós temos plena consciência E o ensinamento básico Do que nos foi passado E obviamente As nossas mentes Estão ativadas Estão voltadas Para aquilo que o Senhor Nos alerta Para aquilo que Ele nos ensinou Por que não segui-lo, Mestre? Desse jeito Amém? Obrigado Luiz Obrigado Francisco Obrigado Bota um pedacinho A sua graça me basta Para a gente fechar Luiz Esteja sábado conosco Para poder trazer Luiz É um grande produtor Um grande construtor Produtor também Produziu o seu livro Francisco Lopes Está conosco E nós estaremos aí Falando do projeto Luiz Fez uma obra maravilhosa Lá em casa Estivemos lá trabalhando junto Fui o servente dele Trabalhei Estou todo quebrado Ele vai estar sábado Com a gente aí E falando Francisco também Não pode deixar de faltar Sim, vai ter Essas oportunidades Porque a finalidade aqui Luiz Nós não podemos fechar Entre a gente em graça Nós temos que fazer Com que as pessoas Cheguem em graça Nós precisamos chegar Se a gente ficar entre nós Falando entre nós Temos que fazer Com que as pessoas Se despertem Levanta Como é que tu vai levantar Se tu não tem o conhecimento Vai ficar sentado E como é que você vai Resplandecer Se você não tem a verdade Da luz da palavra A Bíblia me levanta e resplandecer Como é que você vai levantar E resplandecer no mundo De trevas e de mentiras No meio do sistema religioso Político Através Não, Varão Sua graça Ô, ô, ô Rob, sua graça Falta cinco minutos Não, três minutos Olha que tem mais gente aqui Marcelo Portela Jacobi Ô, benção de Deus Tá mandando um abraço Dizendo aqui Que tá maravilhoso O programa Parabenizando Marcelo Portela e Jacobi Lá da Misterdã De Holanda Parabenizando o programa Mais uma vez Obrigado A todos vocês Que participou Bota aí pra nós A sua graça Um pedacinho Pra gente fechar Obrigado Todos aqueles Que nos assistiram Todos aqueles Que ligaram E nós estamos Preparando essa grande Fecha Pra novembro Aqui, ó É sua graça Bebaixa Meu querido irmão Sumiu a música Olha aí Olha aqui, ó Tem várias picas Vai ser um rodízio de piso Vai pra lá em jejum, hein Novembro dia 18 Tá, Luiz? Quem vai fazer aqui Filmar não vai ser ninguém Vai ser a C4 TV Web Vai ser feito lá A TV vai estar conosco Lá filmando direto Vai ser benção de Deus Ah, já E outra coisa Já teve até gente Querendo me propor Já filmar Não, irmão Eu tenho uma televisão Eu tenho um programa Quem vai filmar pra nós Não vai ser a C4 TV Web É benção Várias picas Olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó Vai ser lá É Vai ser rodízio Vai ter caldo de siri Vai ter bolo Vai ter uma mesa de frutos É isso que nós precisamos Pra você entender Isso é graça, irmão Isso é graça Você tem que ter o melhor Dessa vida na Terra Desfrutar do melhor As pessoas estão presas É de manhã na igreja É a noite É tarde E não tem um tempo Pra família Não tem um tempo Pra passear Tá esquecendo Que é graça Graça sobre graça Eu agradeço a Deus Pela oportunidade Agradeço a Deus Pela vida do Francisco Agradeço a Deus Pela vida do meu amigo Luiz Luiz Nosso grande Câmera bem Tá ali Nosso amigo Meu amado Irmão Robos Irmão Brielle A minha amiga Minha irmãzinha querida A Eloá Luiz O Luiz Que não é o Luiz Meu amigo Luiz tá crescendo também Tá se colocando Numa posição Aí como filho amado Na luz Deixando Coisas que impede Deus tem abenço Tem suprido a luz A sua necessidade Tem sido Mas Deus tem suprido Tua necessidade Porque Deus quer Isso que nós nos ajuntamos Abençoado E as bênçãos Nos acompanham Um ajuda o outro E não falta Aonde você tem que andar Com pessoas Debaixo da bênção de Deus Que as bênçãos de Deus Elas te acompanham Você deita Elas te acompanham Você dorme E Deus faz com que O santo descansa E ele cuida do teu repouso É a graça É outro nível Você não precisa ficar Você deita Deus guarda você Te dá o descanso A sua graça me baixa Que coisa linda É isso que eu vivo É um evangelho maravilhoso O julgo suave O julgo leve Jesus Cristo Não paga o teu avesso A mais Não subo o morro Não pago o morro Não faço nada Acabei com isso Eu considero A Cristo Jesus de Nazaré E vivo ele no espírito Amo esta obra E tem que falar Gente, passou Agora é outro lado Do lado de lá A glória da segunda casa Será maior Porque a glória da primeira Era a lei Não é casa Que nem escanta A glória da segunda casa Irmão, não é para bem material Para o bem espiritual Que é rico em misericórdia E amor, irmão A glória da segunda casa Que deria a graça Seria imensurável Se ele descansaria Hebreus 4, 3 Diz que quem crê Ele descansa Antes da Deus Fez Nós já vivemos O sétimo dia Nós vivemos A obra perfeita Nós vivemos A nova era A graça de Cristo Vamos aplaudir O Senhor Aba Pai Glória a Deus Obrigado Luiz Deus abençoe a todos Internauta Ó 18 de novembro Já estou trabalhando Em cima do evento Quem não for Vai perder Obrigado Que Deus Que Deus seja louvado Que Deus seja glorificado Porque eu declaro Que você é abençoado Com todas as sortes De bênção Não vai ser não, irmão Você pode declarar Com o teu lado E dizer assim Eu sou abençoado Com todas as sortes De bênção Nós não vamos ser não, irmão Para de ser manipulado Por homens Vestido de terra Você é abençoado Lê lá Efésios 1, 3, 4 Segunda Timóteo Capítulo 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 1 Versículo 4 Lê lá Para tu ver Segunda Timóteo Capítulo 1 Versículo Versículo 9 Segunda Timóteo Capítulo 1 Versículo 9 Você é escolhido Dentro de tudo Você, Francisco Foi escolhido Nós fomos escolhidos Chega de estar pagando Para poder receber Algo de Deus Se Deus pagou Por você, meu irmão Obrigado, Brasil Obrigado 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 Luiz Obrigado Óbvio Está escondido aí Mas nós te amamos Obrigado Glória seja dada ao Senhor Aquele que vive Reina para todo o sempre E vive dentro dos santos Dos filhos dele Glória Glória a Deus O programa em toda a rede social O programa em toda a rede social É chegando em mais de 36 países Para a honra e glória do Senhor O programa Encontro dos Amigos Em Cristo Apresentação Pastor Ivaí Calda Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Você cantor Cantora Tudo Vem lá Em Cristo Vamos lá Vem lá Segue